Filho, together, together, é o seguinte, a gente vai fazer aqui agora um momento reformando a sua moto. O que seria isso? Você pega uma moto que tá abandonada na garagem, sem condições de uso, e fala, não, peraí, vamos dar um jeito nisso. Então é o seguinte, a moto dela, vocês pediram aí, conforme eu colocava o review das motos lá, né, os testes de baixo, pô, pega a moto dela, faz um review e tal, porque a moto não tava em condições. E aí agora a gente vai reformar ela, bonitinho, o pessoal da Octane tá dando uma puta de uma força, então você já sabe também se precisar de uma oficina Octane, e agora eu vou fazer o que eu quero fazer direitinho pra moto ficar luxo, aí eu vou terminar, então assim, vai ser várias partes, essa aqui é a parte 1, Power Parts, vai ser a parte 1, e aí o último vídeo dessa série aqui vai ser o teste de baixo da moto, tanto meu quanto dela. O que que tem a sua moto pra fazer? tudo. Mais um pouquinho, né? Tudo e mais um pouco. É que na verdade, assim, eu moro na praia, então, todo mundo sabe que a maresia acaba com tudo, então, suspeição, o antigo dono tinha derrubado a moto, então deu uma entortada no guidão, então eu andava com a moto torta, trocamos o pneu já, né? Foi daí que eu tive dor no ombro, teu rabo, que me lesionei, teu rabo, tudo isso aí. Então, ele pintou a bolha de fumê, eu fiz o vídeo, o vídeo vocês vão ver aí, esse pequeno vídeo, mas agora vai, é isso que eu quero deixar aí claro, né? É, assim, eu não acompanhei nada, a única coisa que eu fiz foi deixar a moto lá, na Octane, no sábado, eu fui com o Vitor, deixamos a moto, e ele falou assim, ah, pinta tudo de preto, porque tinha uns roxinhos que eu tinha, eu tinha pintado, é que eu não gosto de roxo. Aquele envelope líquido, eu gosto de roxo. É, ficou uma bosta. Ficou uma bosta mesmo. Aí ele falou, pinta tudo de preto, aí eu falei, pô, mas preto? Ele, não, preto vai ficar legal. Rosto de raio, né? Então vamos pintar roda de roxo, ele, não, toda preta. Eu falei, caramba, mas, pô, a moto é Vini. Não, porque eu acho que fica da hora, entendeu? O Ghost Rider total. Só que o que eu gostei, eu não vi nada, assim, não vou dizer nada, eu vi algumas coisas, eu não tô acompanhando. Ele que tá indo no Octane, eu deixei ele assim nas mãos dos meninos e falei, tá com vocês, entendeu? E eu gostei muito que o Vini, ele foi bem, como eu posso dizer, ele percebeu que eu queria o roxo, né? Então ele teve essa delicadeza, essa atitude nobre. De manter o roxo, mas um roxo lindo, anodizado, né? Foi o que eu vi da moto, então assim, de resto eu não vi nada e nem quero saber, eu quero ter a surpresa de chegar a ver a Anabelle e Julieta ali lindas, sabe? Bom, filhos, é isso, então fica aí com detalhes agora iniciais da moto e a gente volta. Esta aqui é a parte 1. Sim, o retorno de Anabelle e Julieta. Com dois L's e dois T's, porque agora ela é chique. Eu ia dar uma rimada, mas eu segurei. Deixa quieto. Oh! Ela é triste demais. Então aqui o pessoal do Ateno já fez uma pintura eletrostática, porque a pintura que tava aqui, puta que pariu. Fiquei sincero. Na verdade é assim, como essa moto aconteceu antes de eu existir na vida dela, então tem muito erro. É um antigo dono pintou isso aqui de preto. É um animal, é um retardado, né? Porque o cara não sabe. Se ele carenasse alguma vez na vida dele, ele ia entender por que a bolha tem que ser transparente e no máximo eu fumo é claro, tá? Aliás, você que faz a sua bolha varejeira aí. Parabéns pra você, viu? Sabe pra caralho. Ó, mas relaxa, eu também não sabia. Eu não tava na rua também. O que que eu fazia na minha moto? Na minha moto, na rua, era a bolha fumia escuro, porque você era igual um ganso. Aí colocava aqui na lateral. K&R, lá, 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 lá. Todos os adesivos das coisas que você vai incrementando na moto, como é que é importante. Aí um dia o cara jogou e falou assim, porra, mano, tanto tempo na pista, nunca tinha um patrocínio da K&R. Aí eu peguei e falei pro cara assim, pô, mas eu também não tenho. Ah, você não tem? O que que você usa o adesivo aí? Aí, ô. Fiz isso, entendeu? Mas o Meão tá patrocinado aqui, porque o Meão tá cuidando agora. Ó, acabamento luxo no escapamento. Tem muita coisa pra acontecer aí, né? Tem a relação que a gente sabe. Dá um trato e tal, mas agora dá aquela lavada, a moto virou um brinco, tô na sentada aqui. Vai trocar o respeito da bengala. Então, porra, galera, por que que você não fez ele nessa moto? Porque não tava em condições de uso. Agora ela vai estar. Então, acredito que ela vai gostar muito, ela vai colocar o vídeo no canal dela também, que eu quero que ela faça mais vídeos no canal dela. Já falei umas 20 vezes com essa aqui, 21. E é isso aí. Aquela filha da puta, com aquela cabeça vermelha, né? Não parou de falar um minuto, né, gente? Você vê que é foda, né? Pegou? Você pegou? Eu não. Beleza, então tá bom. Time, eu volto instantes que isso aqui vai ser um quadro de vários takes e a gente vai evoluindo aí dentro de você.